Música Boa tarde gente, fica a vontade Hoje é dia de festa Vessão Brasil Alô Dô Alô Disco Salve minha banda Vamos embora Fiquem à vontade Bora cantar Não, não posso mais ficar sem teu amor Eu não vivo sem você Tudo é mais bonito quando estou contigo Nada mais me dá prazer Vem fugir comigo Que eu te dou abrigo Dentro do meu coração Não existe culpa Só um sentimento De luz e não de escuridão Eu Quero te ver Pra te contar O meu dia pra você Os meus planos Enganos Me dá teu carinho Carinho Não, não sei pensar em te perder É mais que pode oferecer A vida A vida O mundo É tudo É lindo É lindo É lindo É lindo É lindo É lindo Aprende Dei tanto amor Pra você Mas você Mas você não Entendeu Nem me olhou Nem me viu Nem me tocou Nem sentiu Nem sentiu O amor nasceu E foi um fim pra nós dois Nada restou Pra depois O irmão enquanto durou Esse romance Esse amor Pena que acabou Mas vou viver De novo a paixão Pode ter certeza E dessa vez Vou acertar Ó, ó Bem no coração E nunca mais Vou errar Vou errar Comer com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender E nunca mais Vou errar Nunca mais é um erro Vou errar Comer com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender Saca só Gosto do jeito amor Mas pensar em te perder É amor É maior É maior É você Meu bem querer Eu juro que eu te amo É pra valer É o nosso primeiro ano De um vazio Você põe no fim Você chegou Você chegou Você chegou É amor de mais É amor de mais A toda vida Amor de mais Não tem saída Amor de mais É amor de mais É amor de mais Amor de mais Não tem saída Pensando Melhor ficar Porque senão o coração Pode chorar Não posso mais dizer adeus Nem meu caminho caminhar Mas não pode nunca duvidar Do meu amor Nem se negar E de paixões Nada mais Nem chega perto do amor Que eu carrego Pra te dar Já não consigo mais Viver sem ti Um só minuto Sem pensar Para Saudade Saudade Esse amor Que se alojou em mim E se fechou No teu olhar Para Vontade Vontade Você Manhã de sol brilhou Você Eu sinto o novo amor Você 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 Manhã de sol brilhou Você Eu sinto o novo amor Você Você Viu? Não há mais tristeza É Só você Chegar Vem Não para Não pensa Eu Quero te abraçar E acabar de uma vez Com via solidão E viver a vida agora Que você Curtou Eu preciso dar o jeito De você ficar Pra fazer se alegar O meu pobre coração 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 Deixou saudade De um sentimento Que cresceu dentro do peito Vem meu amor Vem meu amor Que esse momento Esperei por tanto tempo Alegria brilhou no olhar Logo que o sol se pôr Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Tô fazendo amor Com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre teu O que o corpo faz A alma perdoa Tanta solidão Tanta solidão Solidão Quase me enlouqueceu Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei E a emoção foi embora E a gente só perde Pro tempo correr Já não sei quem amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que o amor só se mete Depois do prazer Fica dentro do meu peito Sem tanta saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo É você que eu amo Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo É você que eu amo Eu fiquei sozinho Mais uma noite sem você Triste e sem carinho Com tanta coisa pra esquecer Não só, não só Meus sonhos se perderam No momento em que você me diz adeus Não só, não só Eu me acostumei a ver a vida Pela luz dos olhos teus Se não me queriam Se não me queriam Não sei por que me conquistar Se era fantasia O que me fez apaixonar É dor Não só, não só Meus sonhos se perderam No momento em que você me diz adeus Tão só, não só Tão só Eu me acostumei a ver a vida Pela luz dos olhos teus Você falou de amor Me iludiu e depois foi embora Você falou de amor Me usou e depois jogou fora Você falou de amor Me iludiu e depois foi embora Você falou de amor Você falou de amor Me iludiu e depois foi embora Hoje é você que está sofrendo amor Pode chorar agora Hoje sou eu quem não te quer Agora acabou de vez O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu tinha que ter Todos os sonhos Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão Alô com a paixão Alô com a paixão E agora é tarde demais É tarde demais Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena amor O mel do teu beijo Tem o gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem Eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é teu lugar Meu corpo é todo seu O teu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é teu lugar Meu coração é teu lugar Ninguém te pertenceu Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo impossível e você não dá valor Te amo como louco, estou sofrendo aos poucos Você parece estar feliz, pisando sobre mim Desesperadamente, eu choro por você Meu coração carece do seu amor, do seu amor Então vem, maltrata de ver, maltrata de ver Estou com saudade, sua maldade me faz terminar Te perder, vou te perder Eu não vou resistir, eu vivo sofrendo Estou te querendo, nasci pra você Se engana, então vem Maltrata de ver, maltrata de ver Estou com saudade, sua maldade me faz delirar Te perder, te perder Eu não vou resistir, eu vivo sofrendo Estou te querendo, nasci pra você Se engana Como é que uma coisa se machuca É que não sobrou espaço pra outra alguém Minha saudade só cabe no seu abraço Mais ninguém De quem me conheceu agora Do amor eu tô jogando fora E qualquer um que cabe aqui nesse meu coração Não passa nem da porta Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Leva mal não, só tem espaço pra você Você tem malícia no olhar, demorou Eu e você Eu vejo um clima no ar de amor De prazer É louca pra me namorar, tô sabendo E diz que não dá pra viver, mas não dá Não dá pra entender Se eu sou um cara legal Me deixa eu te amar de uma vez Meu amor Pra valer Idem, Idem É o sentimento que eu tenho por você Idem, Idem Eu fui me apaixonando sem querer Idem, Idem É o sentimento que eu tenho por você Eu fui me apaixonando sem querer De repente a gente se perdeu Eu não sei como é que aconteceu Bebo de surpresa, fui tão inocente Essa paixão antiga eu não pensei Que fosse me iludir agora eu sei Foi por a maldade o que ela fez com a gente O que ela fez com a gente É que vai voltar Pode ter certeza que tudo mudou A versão Brasil cantando Dia de festa, vem Ninguém Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Se tem um corpo junto ao meu Eu não quero te perder Diz que nunca Fico te olhando Imaginando A gente namorando Fico te olhando Imaginando A gente namorando Nada se compara O nosso amor É loucura que paira no ar Há demais que o fogo da paixão E a gente Se entrega, se deita, se ama Nos envolve um prazer tão gostoso Nem um de nós nega o fogo, não Tudo acontece nesse amor A maniça que nasce Tudo olha Tudo incendeia com calor E o teu corpo Em chamas encontra o meu corpo E fazemos de um jeito tão louco Amor Amor Vem mais uma vez me amar Vem ficar perto de mim Meu amor me faz feliz Vem me fazer viajar Vem cá, me danse, frenezinho Nem mesmo toda a água do mar Vai ser bastante pra pagar Esse vulcão que está em ti Eu vou ter opção em mim Vem ficar perto de mim Vem ficar perto de mim Meu amor me faz feliz Vem me fazer viajar Vem entrar em trânsito, frenezinho Vem cá, me danse, 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 frenezinho Vem cá, me danse个 Por favor, chega de tanto sofrer, de tanta dor Vou dar um pião, vambora Vou sair do horário Vou fazer um auê Coração, coração, coração Cá Ô senhora, bagote Chega Sentimento paranoico é demais Vou buscar a minha paz Liberdade, liberdade pra viver Faço tudo pra esquecer Grande amor, já esqueci Chega Sentimento paranoico é demais Vou buscar a minha paz Liberdade pra viver Faço tudo pra esquecer No grande amor Vem Lê-lê-lê-ô Lê-lê-lê-ô Eu quero voar bem mais alto que o condor Lê-lê-lê-ô Lê-lê-lê-ô Eu quero voar bem mais alto que o condor Eu quero voar bem mais alto que o condom Eu quero voar bem mais alto que o condom A noite madrugou, se fez manhã Eu acordada estou, pensando em ela Quase todo dia assim Viver sem esse amor, que é o verão do meu calor Eu não conseguirei sem ela Quem dera, quem dera Se ela mudasse para mim Agora, agora, meu coração Chora, chora, voltaria Sorri, talvez ela não saiba Que o meu amor ainda espera Eu vivo sonhando, acordado, imaginando Ela batendo em minha porta pra ficar E nunca mais partiu E do que nunca mais partiu Quem dera, quem dera Se ela voltasse para mim agora Meu coração que além de triste chora Chora, chora, voltaria Sorri, talvez ela não saiba Que o meu amor ainda Eu vivo sonhando, acordado, a imaginar Ela batendo em minha porta pra ficar E nunca mais partiu Depois chora, mas é tarde demais Nem implora, mas é tarde demais Se apavora Mas pra mim, tanto vale Já rodei, já rodei Já rodei esse mundo correndo Com quem se desfaz De mim Acordei para a vida, mas já não vacilo Mas, mas tem gente que vive marcando bobeira Mas tem gente que vive marcando bobeira E não sabe o que faz Total respeito da serrinha Que o meu amor chora Vai Mas é tarde demais Vem implora Mas é tarde demais Se apavora Chubiru, chubiru, chubiru Mas pra mim, tanto vale Depois chora, mas é tarde demais Vem implora Mas é tarde demais Se apavora Chubiru, chubiru Mas pra mim, tanto vale Bom, bom, bom Oi, oi Lá, 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 lá Setembro, mês da primavera Foi quando tudo começou Logo no primeiro beijo Meu coração desmoronou Cori, flore, tudo tem o seu momento Eu não tava preparado Nasceu em mim o sentimento Nem as águas de maço pra apagar A chama do nosso colchão Não foi amor de verão O vento derrubando as folhas no quintal O outono deu início pro final Chegou o frio, cadê você? Sem o teu calor pra me aquecer Você partiu sem avisar E a sua ausência fez até nevar Chegou o frio, cadê você? Sem o teu calor pra me aquecer Você partiu sem avisar E a sua ausência fez até nevar Três estações em um só amor Três estações Cori, cori, cori Tem o seu momento Eu não tava preparado Nasceu em mim o sentimento Nem as águas de maço pra apagar A chama do nosso colchão Não foi amor de verão O vento derrubando as folhas no quintal O outono deu início pro final Chegou o frio, cadê você? Sem o teu calor pra me aquecer Você partiu sem avisar E a sua ausência fez até nevar Chegou o frio, cadê você? Sem o teu calor pra me aquecer Você partiu sem avisar E a sua ausência fez até nevar Três estações em um só amor Três estações em um só amor Três estações em um só amor Três estações Cadê você? E de repente deu uma vontade de te olhar Te admirar Te admirar Isso é o amor A gente pensa que isso tudo pode acabar Sorte ou azar Isso é o amor Ouvir uma linda canção Só para relembrar Que com você mulher Bom é amar Que com você mulher Bom é amar o amor O teu corpo é imensidão E o vento assoprar E sentir que a emoção Vaga pelo ar Vem 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 desvendar, vem, vem Vem desvendar, alma florecer Quando briga comigo não solta o cabelo Adoço o desejo num beijo sem sal Me provoca, não ligo, não quer meu apelo Parece criança que fica de mal De mal, de mal Parece criança que fica de mal De mal, de mal Que fica de mal Olha só, velho Olha meu amor Não faz assim com o preto não Você é tudo que eu sonhei É dona do meu coração E da porra toda Olha meu amor Não faz assim com o preto não Você é tudo que eu sonhei É dona do meu coração Olha aqui, bebê, ó Deixe o ciúme pra lá Te amo Não deixe o canto rolar Te amo Não deixe tudo acabar Te amo Meu amor, meu amor, meu amor Deixa o ciúme pra lá Te amo Não briga comigo não Te amo Não deixe tudo acabar Te amo Meu amor, meu amor, meu amor Apaga a luz Apaga a luz Deita ao meu lado Vem me seduz Não é pecado Não tenha medo Calma Toma o cuidado Vem, meu amor Apaga a luz Fique à vontade Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Na intimidade O amor O amor conduz Poder verdade Vai dos meus sonhos Realiza Realidade Vem, meu amor Apaga a luz Fique à vontade Me abraça Me beija, me ama Adoro sentir teu carinho Me pega, me arranha na cama Me chama de amor Com jeitinho Me leva pro céu É gostoso Dá mais a dente emoção Apaga a luz Do desejo Acesa no meu coração A lua Carregando andorinhas Vem me dizer Liberdade E me invade A tremenda vontade De gritar Vivendo atrás Das grades Meu amor Pode me esquecer O vento sopra Seus olhos Na janela Passageiros Esperam Na linha do metrô Minha única visão Não há mais coração Me despaço um pedaço Quero um doce de coco Na visita de domingo Um cigarro para Não ficar dormindo Meu amor Eu vou indo Embora do teu coração Do lado de cá Fico até escurecer Vendo o sol caindo Quadrangular Do lado de cá Do lado de cá Fico até escurecer Vendo o sol caindo Quadrangular Me deixar reatar Esse nosso amor Separar Um lugar Pra gente se encontrar De novo Ter que ver Acender Tudo que Foi bom Quero ver Renascer A nossa Paixão Tudo era azul Depois que perde Fica chorando Sempre assim né Vamos embora Eu te avisei Pra gente não brigar Que tanta dor Só ia machucar Eu te avisei Que a gente estava mal Doce paixão Que se donou Sem sal Eu te falei Que iria sufocar Mas teu amor Não me ouviu falar Não tem espaço Pra você e eu Agora sim Agora viu que me perdeu E chora Chora, chora Chora Pode chorar Chora, chora 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 Deixa eu dar o papo Eu te avisei Que a vida é um jardim Que toda flor Precisa de emoção Eu te avisei Que o amor Que havia em mim Era bem forte Mas caiu no chão Eu te falei Que tava assim Assim Ficou sem graça Ficou tão ruim Você fez tantas Pode chorar Pode chorar Pode chorar a vontade Que arma Amor Fiel da solidão Que não valeu Não, 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 não Dizem bom que se arrependeu Que não vive sem um beijo Lamento em te dizer Lamento em te dizer Que o sonho acabou sozinho E vê se aprende a viver Nem longe do meu caminho O meu castelo tem um quarto só E a minha tupaca Tem minha cabeça Meu guarda-roupa é feito de uma só Pra ver Demora lá O passarinho verde da esperança Quem tenta incessantemente alcança Foi no balanço das andanças Aprendi sobreviver Quem tenta incessantemente alcança No balanço, no balanço, no balanço Aprendi sobreviver Fica dolorida, fala de sofrida Pra encher a barriga Preciso suar Banho de caneco Partiu pro boteco Acabou de cerveja, tá anestesiado Valei-me, poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro Nem carro maneiro Meu sombra me mata Me deixa feliz Valei-me, poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro Nem carro maneiro Mas eu sou feliz E lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá E lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá E lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Foi no balanço das andanças Aprendi sobreviver E lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá E lá, lá, iá, 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 lá, i Continua a roda Bem que se quis Depois de tudo ainda ser Feliz Mas já não há caminhos Pra voltar O que é que a vida fez da nossa vida O que é que a gente não faz por amor Mas tanto faz Talvez eu me esqueci de te esquecer O meu desejo é o meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais E a minha estrada corre pro seu Agora vem pra perto Vem Vem depressa, vem sentir Dentro de mim Que eu quero sentir O teu corpo pesando Sobre o meu E meu amor, vem pra mim Vem a praça devagar Me beija e me faz esquecer Tô com saudade de você Debaixo do meu cobertor De te arrancar Fazer amor Fazer amor Tô com saudade de você Na varanda e noite quente Do arrepio frio Me dá na gente Truque do meu desejo Beijo na boca Guadu na boca O gosto do beijo Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí? Volta pra mim, vem Será que você volta? Tudo à minha volta É triste É triste E aí? Qual foi que acontecer? De novo pra você Palpite E aí? Vai Será que você volta? Tudo à minha volta É triste E aí? O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Palpite Foi bom te ver Saber que você É feliz Impossível te esquecer Lembrar você Parece bom Foi um lindo amor Pena Não sobreviveu Quando a vida Me iluminou A minha luz Era você A namoradeira No escuro da sala Sonhando e beijando De segunda a sexta No fim de semana De noite na barra Procurando vaga De novo na barra Agora é cada um Cada um A namoradeira No escuro da sala Sonhando e beijando De segunda a sexta No fim de semana De noite na barra Procurando vaga De novo na barra Agora é cada um Cada um Lá fora está chovendo Mas assim mesmo Eu vou correndo Só pra ver O meu amor Ela vem toda de branco Toda molhada E despenteada Que maravilha Que coisa linda É o meu amor Vambora Bonito e bancário Só tomou Vezuazinha Avenida Milhão de buzinha Tocando Sem cessar E ela vem toda de branco Vem Capura Que muito de me dá Com a chuva Molhando o seu corpo Que eu vou abraçar E a gente no meio da rua No mundo No meio da chuva Ah, gira Que maravilha Gira Que maravilha Chega de fingir Eu não tenho Maravilha Quero fazer um agradecimento especial As pessoas que ajudaram a gente Construir esse sonho Né, Dô? Né, Tisco? Graças a Deus Deu tudo certo Quero agradecer A NBC's Filmes Sensacional Deu uma atenção De primeira qualidade Muito obrigado De verdade De verdade mesmo Quero agradecer O Marcelo Marcas Também Que fortaleceu a gente Com as roupas Obrigado Marcelo Quero agradecer Mob Studios Nosso parceiro Brown Mortão Quero agradecer A Sampa Rio Nossa produtora Nosso escritório Muito obrigado De verdade Quero agradecer A LA Também Que fortaleceu De verdade Muito obrigado E agradecer Especialmente O Clayton Dias Também Que fortaleceu Muito obrigado Obrigado Luiz Carlos Obrigado pessoal Que deu talento No nosso cabelo Gregory Diogo Suplimentos Deus abençoe Todo mundo Que não falte nada Na vida de vocês Beijo pra geral Pessoal de Campinas Chuva de peça Na vida de todo mundo Valeu Desse Brasil Marinheiro Obrigado Viu Cara Deus abençoe Viu 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 Obrigado.